Pessoal, esse aqui é o início da canaleta, a parte mais íngreme e perigosa para subir o Aconcagua. São uma hora da tarde, são mais de duas horas pelo menos de caminhada até o Cume, e eu projetei como limite até aqui o Cerro Aconcagua, chegaram até as 14 horas. Mas, como minha intenção não é primordial, não era subir ele, claro que eu gostaria de subir, né? Fico um pouco frustrado até, mas cultivar a virtude da prudência, eu vou abandonar a subida no último estágio, é praticamente o que falta é subir essa canaleta. E vou voltar, que é o melhor que eu tenho a fazer. Não quero correr nenhum risco desnecessário aí. Eu tô cansado, meu ritmo no final aqui não está bom, o tempo limite para subir o Cerro Aconcagua. Passou a polícia de Mendoza, que é a polícia de resgate, eles passaram o tempo limite para mim até quatro horas para subir, mas eu acho muito tarde. Então, eu acho que eu vou tomar atitude correta e desistir dessa caminhada.